Não se cansarão E mesmo se eu me cansar Em ter forças Pra continuar Pois no meio do caminho Me abati E me vi Resistir Mas minha alma cansada Clama a Ti Traz o meu retorno Fortaleza minha Oh, vem Redova minha alma Traz o Teu consolo Espírito Santo Eu não adoro Eu quero Te adorar, Senhor Não importa a circunstância, querido Não importa o Seu hoje Viva o que o Senhor tem pra Tua vida No nome de Jesus Os que esperam em Ti Não se cansarão Não se cansarão Mesmo se eu me cansar Me dê forças Pra continuar Pois no meio do caminho Me abati E me guia e desistir Mas minha alma cansada Clama a Ti Traz o Teu Fortaleza minha Fortaleza minha Oh, vem Eu confio Eu confio Em Ti Eu confio Eu confio Só em Ti Eu confio Eu confio Eu confio Eu nada sou sem Ti Preciso tanto de Ti Eu nada sou sem Ti Preciso tanto de Ti, Senhor Eu preciso tanto, rei Diga a Ele, diga a Ele Eu nada sou sem Ti Diga a Ele, diga a Ele Querido, ao tempo das suas mãos e diga